Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã. Do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal, e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é bem. E então é Natal, pro enfermo e pro são. Pro rico e pro pobre, num só coração.